O Procurador-Geral dos Estados Unidos teve dois encontros com o embaixador da Rússia durante a campanha do ano passado. A notícia avançada pelo Washington Post e confirmada pelo Departamento de Justiça do país, recorda-se que Jeff Sessions, que foi assessor político de Donald Trump, não divulgou que manteve estes contactos na audiência de processo de confirmação em janeiro, à altura em que foi questionado se alguém afiliado à campanha presidencial tinha tido contato com os russos. A porta-voz do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, questionada sobre o tema, garantiu que Sessions não mentiu, mas a líder da minoria democrata na Câmara dos Representantes acusou Jeff Sessions de mentir sobre o juramento e exigiu que lhe se demita. Além disso, já há pedidos para que o Procurador-Geral se abstenha de participar na investigação sobre a interferência de Moscou nas eleições presidenciais. Jeff Sessions manteve 25 conversas com o embaixador estrangeiro na qualidade de membro de um comitê do Senado e duas interações separadas com o embaixador da Rússia.